Quase nove toneladas de maconha foram apreendidas durante uma operação conjunta. Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e Juiz de Fora. Foi a maior apreensão do Estado este ano. E acredite, a droga estava escondida em carregamentos de carne de porco e energético. Foi preciso uma empilhadeira para carregar tanta droga. Ao todo, nove toneladas de maconha. Parte do entorpecente estava num caminhão em meio a uma carga de carne de porco. Já o restante, em um fundo falso de outro caminhão, carregado com energético. Foi preciso usar uma alavanca para quebrar a estrutura de aço. A apreensão só foi possível depois de uma ação integrada entre a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal. Segundo a delegada, a troca de informações com a PRF começou depois de uma denúncia de que haviam dois caminhões clonados nas proximidades de Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. A gente tinha suspeito de que dois caminhões eram clonados e estavam nas proximidades da cidade. Aí, motivo pelo qual a gente iniciou a vigilância, o monitoramento desses veículos e que deu, no final das contas, essa apreensão. Durante esse processo, os agentes da PRF também foram informados sobre os veículos. E uma equipe foi mobilizada para localizar os caminhões. Uma abordagem bastante inuciosa. Houve alguns desencontros na prestação de informação pelos condutores. do tipo pelo qual a abordagem foi se tornando ainda mais inuciosa, até que se localizou essa quantidade de droga. Além dos dois motoristas, mais quatro pessoas foram presas. Três homens que estavam dentro de carros e monitoravam os caminhões. E uma mulher, que é proprietária do galpão, onde um dos veículos foi localizado. Essa foi a terceira grande apreensão de drogas na cidade. A primeira foi em 2019, com três toneladas e mais 35 armas de fogo entre fuzis e pistolas. A segunda foi no primeiro semestre, com o apoio da PRF também. Nós conseguimos retirar a circulação de quatro toneladas e algumas armas de fogo também. E, de acordo com a Polícia Civil, a maior apreensão de drogas neste ano em Minas Gerais. A maior apreensão do Estado e uma das maiores do Brasil, de nove toneladas. Totalizando, assim, o número de 16 toneladas, que nós conseguimos retirar a circulação. A consequência disso, para a gente, é esse prejuízo financeiro nas organizações criminosas, a diminuição da criminalidade e também a diminuição do consumo de drogas na nossa região. As investigações continuam para apurar qual seria o destino dessa droga e identificar outros envolvidos.